Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Quer ver como cada um tem um sistema muito diferente do outro? Olha o senhor Luiz Carlos, ó. O que o senhor tá fazendo? Guardando o meu... Tá cozinhando aí. Mas e por que o senhor deixa as coisas soltas? Ela aguenta mais tempo, não estraga. Ela fica no ar livre com a ventilação, ela dura mais. Batatinha, cebola... Mas o senhor não gosta de pôr na geladeira? Não. Por que? Porque daí na geladeira, principalmente fruta. Fruta, quando a gente vai pegar, daí tá gelado demais. Eu não gosto. Ah, seu Luiz Carlos. O pai tá se preparando pra viajar, tá carregado. E quantas caneladas tem aí, pai? 29. 29. Vai pra Cambé. Cambé, né? É. Aí limpa Cambé, norte do Paraná. Carrega lá mesmo pra voltar pra cá. Se Deus quiser, quinta-feira ele já tá de volta. Quinta-feira eu tomo a frisa. Quinta-feira se Deus quiser, ele tá lá na frisa. Lá onde eu descarrego lá. Coisa que a dona Lúcia mandou. A mãe mandou um monte de coisa. Ele fica bravo porque ela... Ele disse, por que mandar tanto? E eu quero convidar você a estar acessando o canal da Fiat Brás. Lá no canal da Fiat Brás você encontra, além de muitas novidades, você encontra também todas as informações sobre o aplicativo. Tem os vídeos lá explicando em detalhes tudo o que você precisa saber. Fica ligadinho aí. Fica informado sobre todas as promoções que a Fiat Brás lança pra nós aí. E os sorteios que tem de brindes também. Então, lá no canal da Fiat Brás, você tem acesso a inúmeras novidades. Por isso que eu tô convidando você pra ir pra lá. Deixa aqui a minha dica, o meu convite e eu espero você lá. Não esquece de comentar que você foi pra uma Vanessa Mariana. Eu vou estar ligadinha. Eu vou lá olhar. Eu vou responder o teu comentário. Vem, Fiat Brás. E olha como cada um tem seu sistema, né? Não adianta, né? Olha, tem a geladeira. Tá vendo, ali? Alguma coisa ele coloca, não coloca na geladeira pra não... Dizendo que é pra não preencher. E a fruta é pra não... Que a banana se colocar na geladeira pretinha. Pessoal, tava querendo ir nessa viajada aí, mas... Não vai dar não. Tô com muita coisa pra resolver aí, fazendo os exames médicos, os negócios aí. Não tem como... Não tem como sair daqui agora. Ó, quer ver? Lavando o tomate pra guardar. Tem saudade do volvinho, pai? Não, só tem como comprar ele de volta. Sim, claro. Veja lá no meu celular que tá lá ainda, e ele não. A foto que tá lá na capa do celular dele ainda é o volvinho. Tá cutucando o homem lá pra comprar de volta. Esse é o seu no escarço. Então tá bom, vem aqui, olha pro povo aí e fala que o senhor vai dar uma aceleradinha. É, vamos dar um pedacinho de chão aí. Meio com medo de se perder, porque é muito longe. Quanto caiu me dá aqui lá? Quatrocentos? Até o lugar onde eu descarrego vai dar trezentos e cinquenta e quatro quilômetros. Ah, até noite tá lá, se Deus quiser. Aqui lá é sete e o hortório, se Deus quiser, pô lá. É, isso aí. Então dê tchau pro povo aí. Valeu aí, tudo de bom pra vocês aí. Que Deus acompanhe todos nós. Amém. Tudo de bom.